Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, nessa sexta-feira deixa o like, sou trouxa, vai dedo cansado do caramba E vira membro aí embaixo, vira membro, tá ligado velho? Missão, missão hoje, hein? É, deve ter, deve ter Então, os paraguais estão dominando as comunidades e estão expulsando os moradores Morador tá errado, mas que o bandido pode meter bala Certo, com o intuito de que, primeiro, quem for vagabundo e deve, os senhores vão oprimi-los para obter a informação que precisamos Se ele tiver droga, arranque a informação dele, ele não tá cooperando, arranque o olho dele, alguma dúvida? Não, senhor! Não, senhor! Então, é pra tirar essa informação dele a todo custo Hoje nós vai pra rua, a parada é o seguinte, nós vai pra rua, pegar a informação e vai se der merda, vai tomar bala, porrada, tá ligado? Parada toda, tipo, parada toda Exato Fala pra caralho esse gado, meu Deus, hein? Pô, fala demais, cara É, o general Só deixar claro também, o pessoal que vai ficar de P4, o bandido, ele é burro Então, pega o celular, dá uma olhada no Instagram, certeza que ele tá fazendo alguma merda Pega a informação lá, na rua, viu que é o indivíduo, aborda, entendeu? Positivo Só duas pessoas, entendeu? É, só... É, só guerreira aí, parece Tá bom, tá bom É o que importa Eu tava vendo isso agora, o 0-3 Os demônios que tão postando bosta aí Exato Ah, cola pra caralho, vou dar um corte aqui e já volto, véi Pra dar três voltas aí na costa com o fuzil levantado, viu, 0-3 Eu tô devendo? Toda a costa brasileira, desde a fronteira até o encontro ali do antigo corpo de bombeiro Fuzil pra cima, tá? C, senhor E usa a culpa no senhor, porque o senhor é o instrutor de salto, o fracasso deles é culpa do senhor Ah, é mesmo? Certo Só pra falar de curiosidade, quem falou isso? Cadê? Primeiro comando os paga dobrado, que não tem referência pra ninguém não Quem foi? Quem foi que falou? Deve tá falando baixo, guerreira Você acusa, bizonha Não tô ouvindo, não tô ouvindo Eu? Foi você? Não, 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 não Ai, que bom Ai, que bom Minheira tá se borrando Vai se acusar não, guerreira Não vai se acusar não? Quem foi que falou? Foi você? Foi você não ou todo mundo com medo? Ué, por que o medo? Tá bom, 0-3 Eu vou saber, eu vou saber Eu vou saber Vai descobrir Vai descobrir Vai descobrir E é bom chegar depois e falar comigo, se eu descobrir por fora, já sabe A informação que eu tenho lá é que o Paraguai tá aí na cidade roubando tudo, entendeu? Tá roubando tudo pela cidade Tá, e o Carioca tá pedindo QRR lá Então é isso, vamos pra outro Eu tô aspirando Sobrando aí pra mim Tem, cê tá aí com a gente Beber atenção Beber atenção no rádio Todos atenção no rádio Polícia acabou de emitir um comunicado Que Paraguais estão roubando na cidade Então já sabe Se ver uma arma Não hesite Tem uma coisa brilhando ali no madeiro Olha lá, o que que é aqui no lado? É um barco de uma pessoa correndo Carro, o cara caiu lá, o cara caiu lá na água Carro caído lá Vai lá 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 Vai, desce aí Guero Não, não, aí eu acho que não dá O corpo pra direita dá A direita ali dá Guero, vamos olhar o que que aconteceu no mar Pode seguir o patrulhamento O cara caiu ali bonito, hein Caiu Calma, guerreiro Que isso? É um carro, Guero, é barco não Não, é um carro, é um carro Chama o corpo de bombeiro Chama o corpo de bombeiro Chama o corpo de bombeiro aí Tá estranho isso aí Tá, tá muito estranho isso aí Será que foi desolva? Será que é desolva? Tem cara de desolva isso aqui E é bandido, ó Tem certeza Aquela mochilinha não me engana não É bandido Deixa eu chamar, deixa eu chamar aqui Vai buscar ele lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Caralho, o cara caiu lá, velho O que é isso? O guerreiro entra na água, ele faz um barulho estranho Eu esqueci que esse bisonho tava aqui Ele, ele Cadê o... Fica ele no chão aí Vê o que que ele tem aí Vai lá, revista tudo ele aí Ó, não tem problema O senhor já tá na idade, velho Vai lá e faz respiração Boca boca nele pra acordar ele Bandido, 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 vagabundo Não sou bandido não Oxi Ué? Que isso? O cara tava O cara tá vivo? Tá vivo? Então você não devia dar É um milagre, devia não É assombração esse demônio Não é bandido não Mas tem corda e é paraguaio Entende? Tem sal grosso Solta, solta Solta aí Fazer respiração Na bronca, na bronca dele aqui Ué? Acho que aquilo ali é Aquelas últimas palavras de morrer É, é Tava guardado Outra voz fospeira Tava guardado ali Saiu da água e falou Ih, rapaz Meu deus Vamos, paraguaio Eu não quero nem saber Ah, é paraguaio Sabia, falei Paraguio, não tem nem com velho Ué, 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 ué Aqui ó Tem outro Tem outro aqui Não tô vendo não Aí Meu deus Nossa Tamo pescando a paraguaio hoje aqui ó Ué, mas é Ué, mas é o mesmo cara? Ué, mas é o mesmo cara? Tô vendo não Tô vendo não É aí ó, só motivação ó Vamo 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 que esse aí não sobrou nada Vamo lá O carro dele tá lá Perdeu o controle na curva ali o vagabundo Bom, excelente Menos um Encosta aí ó Encosta aí ó Encosta aí ó Encosta aí você ó Fica parrado Encosta aí ó Encosta aí ó Pode descer ó Desce do VE Colocar a mão pra cima Desembarcando aqui ó Desce, desce, desce Cês vão tomar Cês vão tomar Cês vão tomar É rápido Vai ali pro canto Vai pro canto Vamo na cabeça vagabundo Vai pro canto ali ó Caralho, já começou no estilo já O que cês tá ouvindo devagar aqui? O que cês tá ouvindo devagar aqui? O que cê é Colder aqui ó? Tu é policial ou vagabundo? Fala alto Não sussurra não Não sussurra não Fala alto Acho que ele vai achar pedaço lá Deixa ele lá Deixa ele lá Sobe aí guerreiro rapidinho Um só Sobe aí Eu tenho que avisar ele Que ele tá em pedaço Pode revistar Pode revistar Vou revistar vocês aqui ó Sem nenhuma situação aqui ó Se não tiver nada a esconder Não tem nenhum problema pra vocês ok? O exército já parou a gente Uma vez ali na frente É bom a gente checar de novo Se até perguntei Eu vou checar de novo Skate? Tava de carro Tava de carro Tava até um que tem skater aí Esse daí ó Da direita Quer que cheque o carro deles também? E esse vidro quebrado aí? Pode checar lá Pode checar Checa a tua Ele bateu O carro bateu ali Aí cê ia na mecânica também? Uhum Cê ia em todo lugar Todos os lugares cê ia hoje né? Tem cheiro de noia Cheiro de noia? Tem cheiro de noia Eu confio hein Eu confio hein Ele tem um nariz bom Ele tem um faro bom hein Você não é noia não? Não Se é de igual noia Tem carro de noia Tem cor de noia Tem carro de noia Tem cheiro de noia E você não é noia Bota a mala tem Guilherme Bota a mala tem Guilherme Bota a mala tem Vou botar fazer cê comer isso aí Vou tirar, vou tirar Vou tirar Vou tirar Moré velho Cuidado pô Mais uns três desse aí farta Deixa ele estourar Deixa ele estourar Pode ir, segue A próxima vez que cê vai lá atrás Já estão A primeira Já estão em acompanhamento aí Foi oito de dez Oito de dez Vou melhorar Vou melhorar A próxima E aí Guerreiro Tranquilo? A tatuagem não vem daí Tranquilo 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 Fica parado aí Tá Beleza Tranquilão Ô Guerreiro Fica um pouquinho pro meu lado aqui Vem Chega um pouquinho pro meu lado aqui Só um segundo Vira um pouquinho pra mim Aí 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 Calma Fica aí Tá Deixa eu ver esse braço seu Eu creio que não seja ele Eu tô É por causa da tatuagem do braço dele Tem que caminhar esse aqui, tá? É o tom da cor de pele, né senhor? Exatamente Tranquilo Foi só uma coincidência Guerreiro virou rokan promovido, hein Guerreiro Mano Deu um downgrade aí, porra Na vida De delegada patrulheiro da rokan Fantaria Entendi nada Fala Guerreiro Tava aguentando ficar fora a mesa não Tive que botar a mão na massa também Da parrua, né? Vira pedreiro, porra Vira pedreiro, porra O que que ele tinha pegado esse pico Aí ó Ah Devia ser Vem pra Arminimobilete Vamo lá, velho Vamo derrecer Vamo derrecer Vamo derrecer Vamo derrer Vamo derrecer O bilhete tá com a gente, viu? Vai lá rokan, vai lá Vai rokan, vai na frente, porra O bilhete tá na grove, sentido praça Mochila preta, camisa do Borussia preto Voltou pra grove Vamo embora, vamo embora Ah rokan tá em cima dele já retornou vagos aqui chama de vagos mesmo aqui é grove né continua dando fuga Lava Jato sentido praça retornou Vanilla fecha os becos do Vanilla aí ó é falou pra ficar vindo atrás da gente não manda quebrar os locais aí ele vai pegar ó da Bênis ele tá retornando para pegar o beco da Bênis lixeiro vambora 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 ele vai ter que sair aqui né entrou na sua casa vai ter que sair lá no esgoto ele tá fazendo a fuga que vai dar no esgoto guerreiro dá para a gente descer aí eu já não sei mas eu não sei mas eu não sei mas aí ó nossa senhora não não furem não furem não furem ainda não tá de né tá de boa tá de boa parou parou voz de voz de de comando aí deixa comer água a pressão continua Guilherme tem que fechar vai sair no Bênis agora ele vai sair no Bênis fecha ele vai sair lá na frente no posto aí atrás eu sei aqui atrás eu sei ó essa é para machucar mesmo a meu Deus que tem aqui aqui não tem nada tinha tinha um bequinho aí tava já tá ele foi pro reto 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 tá direto tá próximo ao Vanilla passou pelo Lava Jato cara ele tava na frente lá e seguindo a mobilete é sério Guilherme Ah é osso eu segui na merda de uma mobilete tá na estacionamento atrás da praça que isso é passada eu vou seguir uma mobilete sério mesmo pode fechar Guilherme ele tá cercado na praça aí ó becos da praça aí ó caiu caiu meu Deus Brasil Brasil Guilherme aí ele acabou na cabeça e caiu julgando por militar ele caiu julgando militar do exército meu Deus Guilherme que escutou excelente cuidado cuidado sai pode sair pode sair do carro não dá para sair sua viatura não sai do carro que porrada Tá sordo ela tá ouvendo nada aqui aqui é guerreiro vamos 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 Não troca ideia com polícia não, mano. Não deu mão, polícia batida. Eita, ué! Isso aí, bate mesmo. É o quê? Não troca ideia com polícia não. O gima dele deu ruim, hein, cara? Vê logo, acompanha aqui, ó. Vou até fazer, deixa comigo aqui, ó. Que não vai resolver a situação aqui, no cato. Aí sai, ó. Tu não é o morral? Deixei nem botar a suspensão da mobilete dele. Tu não tá com essa moto aí, essa moto, essa merda dessa moto, sua fodida. Ficou pegado com você, cês tá ligado que ficou pegado com você. Cala a boca, Nóia, cala a boca. Não responda não, que vai morrer. Cala a boca, porra. Porque é um exército brasileiro, não é qualquer um não, arrombado. Você tá ligado, né? Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Fala pra caralho, tu é um merda. Cadê teus amigos? Cadê teus amigos pra ajudar aí, ó. Tu não passou rado, não? Teus amigos aí, ó. Porra, tu fala pra caralho, meu. Meu Deus do céu. Vou entrevistar aqui, ó. Tira essa arma da mãe, vamos tomar a mão do YouTube, pô. Ih, carai. Tá, pô. Por que que ficou pegado, pô? Por que que ficou pegado, pô? É que eu sou um pouco limitado, ganheiro. Mas se fosse pra usar o que pudesse, eu tinha jogado longe há muito tempo, ó. Ah, vocês deram tiro, vocês jogaram o carro na frente de mim, né? Não, não. Ali só foi pra dar susto. Você tá ligado que ficou pegado pra você. Quem pegou pegado, pô? Você foi pego aí, ó. Quem foi pego foi você, não foi nada não, pô. Ficou difícil pra você, né? Mas que difícil, você tá um gemado, pô. Tá um gemado, porra. Mas você tá falando com nós, pô. Eu não traque da polícia, não. Eu não sou polícia, não. Eu não sou polícia, não. Eu não sou polícia, não. Eu sou militar, não. Do jeito que você tá falando, você não vai ser preso. A gente não é polícia, pô. Ah, o gemado sai, pô. É isso. É isso. Dá porrada. É isso. É isso. É isso. Só porque você ficou na frente, pô. Ae. 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 Tá pegado, né? Tá pegado, né? Tá pegado, tá pegado. Tá pegado, né? Tá pegado. Tá pegado. Tá pegado. É isso. Gote de massage? Você é masoquista, seu palhaço? É, você que é o bravo. É. Minha vez. É, você gosta de ficar falando? Fica falando. Gosta de ficar falando? Vai, continua falando. Vai. 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 Que sonho. Ai, viu. Pronto. Agora pode vir, Jota. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. No chão mesmo, isso. Acho que agora ele não fala mais. Desrespeito. Desrespeito aos militares não vai ter não. Mil. Mil. O cara perdeu e tá falando pra um caralho, pô. É porque tá errado e tá falando na cabeça do militar. Ih, alguém vai ser preso. Ele trabalha por cima. É o seguinte. Abordamos um cara aqui e o cara tá com colete. Aí o cara foi com a segurança do palhaço ali. E agora? Vai lá, Matisse. Assim o senhor vai conversar com o guerreiro aí, tá? Deixa eu te falar. Aquele ali vai ser preso de qualquer jeito, tá? Agora o Matisse só vai ter que se explicar, viu? Sim, ó. O outro lá é preso e conduzido. Responde de novo no meio da rua que você vai ver arrombado. Me responde. Aprenda, viu. Aprenda. O que é que você falou? Falou o quê? Falei, mano. Obrigado. Ah, tá. O que é que você falou? Checarinha. Vai ser, vai ser conduzido os dois. Já foram. A marra dele, ó. Com vontade de acertar a cara de vagabundo. Já dei a minha, já sabia. Ele tá com essa marra desde o início. Desde o início ele tá com essa marra. Possa a mão. Pegou, pegou. Essa é, vagabundo. Filho da puta. Muito rápido aquela moto. Já pegou a porta iniciando a perseguição S1000. Descendo o banco central. Muito rápido essa moto, meu Deus. Vagabundo traficante de drogas, ok? Virou, né? Ele tinha virado, né? Subindo. Central de novo. Alá, 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 alá. Alguém viu, viu. Viu na direita, né? Jumbo direto ali, ó. Reto ou direita? Diretão, diretão, diretão! Oh, retão, retão. Oh, foi lá no posto. Aí eu perguntei se ele for lá, cara. Mas eu vi depois, eu tô tentando enxergar. Pode ir direto aí. Aquelas motos não dá pra pegar, impossível Foi sentido norte Quase, quase, quase Que que é isso aí não, GSM Ah, que que é isso, cara Calma, pode ir, vai, vai, vai E bate de novo, esse bizonho Vai, vai Cidadão de skate no meio da bagunça Pareceu um capoeirista Meu Deus do céu Passou oito viaturas e um vagabundo lá do Cidadão de skate Aí, ó, espera aí, espera aí Ele vai vir de frente, não tem saída Aí, aí, ó Perdeu, perdeu, desce, desce Ai, mano, que ódio Quase, você tá cego Eu acertou o desgama Eu queria abordar, eu não ia acertar ele Abordar, pô, meu Deus Esse cara vai parar nunca É, eu vou fazer Ah, não dá, não dá, não dá Eu já tô esquento Eu vou desistir já, velho Não dá, não, aí, já era Já era Vai, entrou no cassino Vai, entrou no cassino, Guero Entrou no cassino Vai por aí, vai por aí Não, ele saiu, já saiu O Guero tá longe lá Mandou o QTH lá na frente já Tá no cassino, não tem de nada Vou esperar morrer pelo menos o carro agora Avenida principal, senhora Guero, vamos parar de consertar esse Sentindo prisão, senhora Tá fumando, filho prisão Ele vai enguistar, gente Ele vai pegar o Paraguai Aê, foi pego Verona, segura Tem mais a... Tão aqui, tem Cadê o cara? Aqui Ele é atrasalizão Fica no solo, fica no solo Ai, 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 ai Sem porta, sem porta Sem porta, é isso aí Ele pode ter passado o rádio, viu Para o Paraguai Causou acidente no Pemexe Que não é bem Tranquilo? Ele postou uma foto no Instagram, tá? Deixa eu checar Eu já tava checando já Isso aqui Ah, é a Fluencer, era esse daí, ó Qual que é esse aí? É o S1000 ou é o Bozona? Isso aqui é o Arthur, deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que ele tem aqui Então, vamos aqui, ó Chega aqui, chega aqui perto Eu vou ler, hein Qual o nome dele, senhor? Vem Exército Vem Pátio Vem Blazer Vem L Não pegou, hein? É, chamou Ele quer que vai, ele quer que vai Ele quer que vai, ele quer que vai É, seu nome Ei É, Arthur E aí Eu não tenho um pouco, eu tô aqui, moço É, vai, 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 vai Entra Entra no outro chiqueirinho lá, tá? Recru, entra no outro chiqueirinho No outro lá, ó Só até ali Ó, o cara, o cara passou, passou no rádio aí, ó Passou rádio, hein Que não é, ó Chiqueirinho Ninguém tem um kit sobre ele aí, não, galera? Por favor, vai parar Pera aí, guerreiro, eu tenho Pera aí, guerreiro, eu tenho Mas o que que tá acontecendo aí, velho? Você quebrou o carro todo Eu não sei não, cara Eu te mataria, guerreiro Eu te mataria, guerreiro Eu não tô gostando da postura desse recruto, hein Gostando, hein É ativo Olha lá É ativo pra caramba, guerreiro, hein Melhor que muitos EPs já efetivados aí Gostei do teu chinelo, vió, sou da Turquia, também Rank formação dele É É, de onde tu era a Turquia, lá Mas o seguinte, tu deu trabalho pra nós Quase causou um acidente aqui Então tu vai ter que começar a soltar a informação aí Por que que tu deu fuga? Tu tava fugindo É Ô, toma Ah, não vou nem falar Exatamente Porque aqui, ó Bandeira não tem aqui na cidade Não exército, o brasileiro tá dando suporte pra todo mundo aqui, ó Eu acho que ele botou mais coisas aí Vou ver aqui Tem uma foto dele Tirando foto de uma VTR Ele meteu um Rê 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 Capota Blaze Tá aqui, ó Pega nunca Ele meteu o Rê 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 É, deu Rê 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 Riu da polícia aí, ó É, deu Rê 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 Tá polado Vai lá Pega o cacetote, Guilherme Meu Deus do céu Ô, Santos, deixa de ser bizonho Meu Deus Pronto, o senhor sustentou três porradas pelo que eu contei Então quer dizer que você sustenta mais que isso, certo? Quer dizer que ele sustenta a minha faca aqui Agora é o seguinte Caralho, bicho bizonho esse Santos, velho Deixa eu te falar aqui Que que você sabe Isso aqui foi tudo pra me pegar, velho Brasil, certo? Eles foram lá Eles vão pegar Eles invadiram as comunidades Eles mataram Querota, querota Que isso? Tira aqui, tira aqui em cima Tira em cima Tiro, tiro, tiro Tiro, quer rir aí, urgente, senhores Lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima Matei, matei, matei Boa, boa, boa Chegamos na apoio Tem lá em cima, lá em cima, lá em cima Impossível É o recruta? É o recruta, senhor Impossível Calma, 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 calma Um tiro veio daqui de cima, velho Veio, veio, veio Vai, guerreiro, vai, avança, avança Vai, 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 vai Sobe a montanha, sobe a montanha Vai, todo mundo, rápido Vai, vai, rápido Cadê esse helicóptero, caralho? Tudo no tiro na moita Cadê o general? Cadê o general? Pegaram ele Só pra informem muitos Porra, o tiro veio daqui, cara Veio, não deve, é isso aqui, ó Veio daqui, ó Daqui Não era uma pessoa só? Então, eu só ouvi o tiro, entendeu? Aquela rajada Mas, eu vi um cara aqui e atirei Eu acho que acertei o recruta O recruta vai batindo lá É, o recruta vai ter que levar pro hospital Cadê o licóptero? Pega o recruta e o general leva pro hospital logo Vai, 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 vai Cadê ele, senhor? Cadê ele, senhor? Qual que é o recruta? O recruta tá lá embaixo, né? Deixou ele embaixo? Vou pegar ele, vou pegar ele Tá aqui com mais um guerreiro que fica abatido também Ué, tá onde que vem esse tiro? Tô doido aqui agora Não saiu ninguém de cara Não saiu ninguém a pé Ué Não tem como correr daqui, ó Não tem como correr tão rápido daqui, ó Atualiza o QTH, senhor Chubar nessas moita aí, pô Sei lá Sim, deve estar moita, certeza Tem um barco pra iniciar rotas Como é que é que é que é, mano? Ó, acho que tá caindo aí toda hora Aqui em frente, hein Não avança sozinho Não avança sozinho A aeronave tá aqui no bar, né? Cadê o corpo do general? Vai, 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 bota lá, bota lá Quem tiver caído, coloca ele O general aí, pega ele lá, rápido, rápido. Se tem tiro, tem que ter alguém aqui nessa... Senhora, os feridos levam ao hospital ou vai ter ataque de passagem? Vem comigo aqui, vem, 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 vem. Estava reto aí, não encontrei ninguém nesse mapa. Que isso, o tiro vem daqui. Eu vi o tiro vindo daqui. Tá morto aí. É, pode meter bala nas moitas aí, pode gastar bala aí, vai. Lança comigo aqui quem tá disparando aqui no copamento. Deve ser quem. Caralho, velho, a bala veio de longe, tio. Fogo amigo aí dos fãs. Gustavo, oi, pega esse guerreiro aqui, pega esse guerreiro aqui. Já pensa hoje. Já pensa hoje. Acho que é o Tenente Moura, tá machucado aqui na VTR também. Resgata, resgata o general logo, vai, vai, vai. Já foi, já foi, já foi, já foi. Tenente Moura e recruta isso aí na minha, quer se ver. Vai, vai meter bala aí, tem munição. O general. O general, consiga. Vai, pode progredir, vai, 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 pode continuar. Continua, continua. Vamos ter que achar alguém aqui, vai. Ó, debaixo da ponte, debaixo da ponte. Caralho, de onde que vem esse tiro, cara? Meu Deus. Ô general, a gente tá progredindo aqui, não acha nenhum, a alma aqui. Estranho, tá estranho isso aí, viu, 03. Ó, senhor. Senhor. Sim. Não é possível que ele tenha vindo de moto? É muito aberto esse moro, impossível. Moto? A gente teria ouvido, não ouvindo nada, nenhum barulho. Não, mas ele poderia ter vindo de moto e fugido por trás aqui da montanha. É, não tem essa opção, mas é muito estranho isso aí. O cara sabe onde tava certinho. Pois é, pois é. Qual o objetivo? Ele matou até o bandido, não tem dinheiro ali. Pois é. É que a pessoa pode ser ruim de tiro, senhor, senhor. Tem algum guerreiro da PMS que ainda tá no tratamento, até sozinho? Não, não sei, não tem esse informe. Mas pode, passou uma moto antes. É, eu acho que ele veio de moto, senhor. Retorna aí, o guerreiro que estiver sozinho, retorna aí. Desgramado, velho. Eu acho que ele veio de moto por aqui, senhor. Tá nóis aqui daqui a pouco aí, turco. Ai. Nossa. Cê é paraguaio, bisonho? Tá vendo aí, ia cortar caminho? Que que deu? É verdade, né? É difícil aí, guerreiro. Tá, meu certo. Cadê o general? Cadê o general? Cadê o general? Cadê o general? Cadê o general, po? Cadê o general, po? Cadê o general? Trouxe o general não? Trouxe, tá no helicóptero, no helicóptero, no helicóptero. Cadê ele? Eu acho que levaram pro hospital. Vamos fazer isso. Ah, essa VTR não. Pega essa aqui, pega essa aqui, pega essa aqui. Ei, você vai gostar muito ele não, turco. Cheguei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. O que é isso aqui? 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 Aqui, olha. É sua esposa aqui, olha. Ele é meu marido? É ele que é seu marido. O que aconteceu, Blair? Esse feio. O que aconteceu com você, Blair? Eu já tive gostos melhores na minha vida, viu? Eita, pô. 3, 0, 3, 0, 3. Tô te chamando lá, 0, 3. Cadê, cadê, cadê? A primeira sala à esquerda. Essa sala aqui, essa sala à esquerda. Aê, Julião. Teiro? Guilherme, eu tô. Ô, 01. Como você tá, 0, 0. Só foi no colete, né? Foi, não. O capacete me salvou. Pegou no capacete, me derrubou e me desmaiou. Brasil? É, depois eu passo em fome. Sim, sim, sim. É, a guerreira ali, ela é segunda tenente. Eu quero que ela vire a primeira tenente, tá? Nós vamos promover ela, tá? Quem? Essa doutora aí. Tem condição o que ela fez comigo ali? Eita. Mas o que? Foi bom ou foi ruim? Foi bom, né? Guilherme, vamos promover. Depois eu passo em fome. Calmei, calmei, calmei. Cheguei, 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 cheguei. Tem ideia melhor, pedir uma hora, pô, pra promover. Você quer? Atira, atira, vai, Guilherme. Ué, ué. Atira. É bom não? Não, atira. Tem que treinar. Tem que treinar logo. O vagabundo não conseguiu? O vagabundo não conseguiu. O senhor termina de uma vez, por favor. É, DKS. Só me informar se tem algum doutor pra fazer isso aí. Eu vou até conhecer. Ô, doutora. Você não viu, doutora? O doutor me deu um remédio. Opa, senhor. Qual a identificação da senhora? Segundo temente Madoff. Boa, doutora. Cuidou do nosso general ali, hein? Depois a... Fazer forneio, senhor. Foi nosso serviço. O exército vai vir pra retribuir, correto? Eu matizo, senhor. Boa. P.K.S, hein? Ô, doutor. Ela tem que crescer. Se não crescer, ela vai ficar igual da Graciela Barbosa. Meu Deus, general. Boa, boa, boa. Eu tô no peú, general. Vem comigo aqui, ó. Não é melhor não, hein? Entra aí, entra aí. Pode entrar aqui que a tele é você hoje, general. Sem problema. O recruta infelizmente também tá sob o tratamento grave. Cadê o recruta? Cadê ele? Cadê o recruta? Alguém tem forma, senhores? Ué, o recruta era pra tá aqui. Ah, não. Tá lá no hospital. Lá no EB. Ah, tá no lojamento em Brasil. Ah, faltaria. Sem enxergar direito. Esse daí eu posso falar com certeza. Que esse aí é aquele que passou de moto lá quando a gente tava abordando aquele cidadão que acabou sendo abatido também. Passou de moto passando radinho isso aí. Entendi. Jess Mil. Tá assistindo lá e sem rádio. Retirei tudo. Ele simplesmente bradou é o Paraguai, senhor. Do lado dele. É, você é Paraguai ou cidadão? Porque você tá... Com a vozinha fina dele. Ficou com a vozinha fininha. E aí? Por que que o senhor bradou essa merda? Tempo de guerra. Fala alto. Fala alto. Fala alto. Falei com ele que eu tinha feito um telefone no Paraguai, senhor. Aí o... Ah, que conversinha fiada. Você teve quase meia hora pra inventar isso aí? Cadê a Moura? Cadê a Moura? Ela tá na tenda, senhor. Ela tá na tenda, senhor. Quem quer que ela... Não, quem que tal... A Moura, eu acho... Que apê... Foi a Moura. A Moura que informou isso. Brinquedinho aí. Olha lá atrás, olha lá atrás. Isso aqui descreve a raiva que eu tô sentindo. Isso aqui descreve um pouco da raiva. Vai lá de trás ali. Vai lá de trás ali. Vamo lá. Quero um pouco de limpeza, tá? Próximo a... Oh, meu Deus. Todos podem acompanhar, tá? Mas mantém a limpeza aí. Por gentileza, meu céu. Senhor, só pra informe que o indivíduo tem que tomar um chá aí. Porque ele tava com um problema na casa dentro dele. É, ele não tava falando nada. Ele não tava falando nada. Meu Deus do céu. Depois do chá, ele vai tomar... Vai tomar um chá de bala daqui a pouco. Agora é o seguinte, tu. Para aí rapidinho, Zerto. Me fala sobre esse armamento aí, o nome dele, tu. Essa é daqui, ah? É. É. Esse daqui, o nome dele é o Resolve Problema Defesa, entendeu? Ah, entendi. Esse daqui é especial. Ele não teve nem no dia do treinamento. Eu vou te falar, Turco. Ah, do seu bizonho. Lógico que o senhor teve essa instrução. Tava sim, tava sim. Esse daí, guerreira, é da artilharia. O curso da artilharia, guerreira. Ah, quer ver? A guerreira aí, ela sabe. Essa guerreira aí sabe. O que é isso? O que é isso? Qual que é o nome desse armamento aí? É... Vai, Blanco. É... Acho que eu cheguei na hora errada. Não, hora certa. Entra, guerreira de P2 aí, entra. Vai, recruta. Vem, vamos descontar a raiva. Ô, idoso. Você tá bem, idoso? Sobe. Vamos descontar a raiva, vai. Sobe e agacha aqui, ó. Acertei um tiro na... Acertei um tiro no senhor aí, ó. Isso, agacha, cheguei. Vamos descontar a raiva, vai. Foi você que me atirou. Ué, você tava muito longe. Sobe, rocha. Sobe, rocha. Peraí, peraí. Eu imaginei. Aí, aí, idoso. Sobe aí. Calma, calma. Vai, vai. Pronto, abaixa aí. Você tava na direção dos tiros, idoso. Acho que eu não posso me encerrar. O idoso tá muito fraco. Ele tá muito fraco. Segura ele, ó. Segura, segura. Segura, segura. Segura aí. Senta, senta aí dentro aí. Senta. Isso, velho. Bom, recruto. Recruto é bom assim, comportado. Tem que ser igual assim o Rocha ali. É igual uma rocha, ó. Nossa, o guerreiro não se senta. Ué, 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 ué. O Rocha desmaiou. Só porque eu elogiei. Desmaiou não, desmaiou não. Aí, o guerreiro tá bem. O guerreiro tá bem, o guerreiro tá bem. Eu acho que a gente não chega lá não, né? Vai a pé, Rocha. Vai a pé, Rocha. Vai a pé, Rocha. Meu Deus. Vai tomando. O que esse vagabundo fez? É paraguaiano? Paraguaiano, né? Paraguaiano. Sim, senhor. Certo, guerreiros. Tirou um pouco do sério, certo? Então, vamos resolver esse problema aí. Os dois tem mira? Os dois tem mira? Tem. Execução. Vai execução, guerreiro. Brazão. Meu Deus, o Marechão vai ficar bravo depois, hein? Vai, vai. Destruindo a cadeia dele aí. Vai, vai. Depois que ele souber que eu recebi um disparo, vai ficar mais feliz ainda. Fiquei aqui já, senhor. Tomou tiro, também? Tem um guerreiro aqui. Ué? Parece que sim, senhor. Parece que sim? Eu não lembro, não. E o guerreiro da saúde também tava todo perdido, não sabe o que tinha acontecido, não sabia nada, e... Ai. Então, você tem uma ferida, e o guerreiro da saúde não sabe o que você se feriu. É horrível, né? E são sinistro no Instagram, hein? São os bondidão, hein? E aí, você encontra com ele ali, você vê o que acontece, né? Certo. E a gente foi levado até o local lá pra eliminação do vagabundo, e a colheita da informação. Ninguém perseguiu o EB, não teve informação de veículo. Mesmo assim, esse teve um franco atirador, né? Pra me acertar. Tá bom. Tô aqui com vida. Graças a Deus. Gostou o capacete, né? Então, vamos tá vendo bem esses atiradores aí do EB, tá, guerreiro? Guerres, o próximo informe é a instrução do 03, certo? Coronel da Silva. Guerreiro, quinta-feira, viu? Quinta, senhor. Guerreiro, o que vai acontecer quinta aí? Então, é só manter a presença na quinta-feira que vocês vão participar disso aí. Exercício de guerra, entendeu? Brasil. Utilizaremos tanques de guerra. Também. Certo? Vai ter explosão, viu, guerreiro? Granada. Tudo. Vamos usar a granada. Lança a granada. Certo, vamos usar tudo. Uns contra os outros, certo? Mas tudo sem ferir o guerreiro grave. E nisso, senhores aí, eu quero o máximo de EB voluntário. Cala a boca, fala demais. Treinamos, que precisamos aí no local de guerra. Tá vendo, recruta? Aquele tiro não foi à toa. Guerreiro, é... Antigo FEB, né, guerreiro? Guerreiro, já serviu ao exército. Já executou missões excelentes. Tá na base, tá vibrando. Tá com vontade, saiu de hoje aqui, determinado. Certo, guerreiro? Graças à postura e sua excelência na rua. O senhor é um excelente militar, guerreiro. Vai lá dentro. Excelente alvo. Pode buscar, guerreiro. Leva lá, guerreiro. Parabéns, guerreiro. Parabéns. Boa, boa. Excelente alvo, hein. Usa no Rocha. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai até derrubar ele. Vai. Isso, Rocha. Mostra pra ele, Rocha. Isso, Rocha. Sai dele, Rocha. Sai dele, Rocha. Esquiva, Rocha. Esquiva, Rocha. Não deixa a gente pegar não, guerreiro. Que porra é essa? Isso. Que porra é essa? Tá bom, Rocha. Tá bom, tá bom. Excelente, 02. Tá bom, 02. Excelente. Aqui, pra mostrar, guerreiro. Que o guerreiro tá vibrando e resistente, ó. Nem o anel de ouro, guerreiro. Ai, ai. Nossa, esse aí, esse aí sente. Ai, ai, ai. Aqui, guerreiro, ó. Que isso? Primeiro, peraí. Vai um segundo. É o super-home e o DB, isso aí? Então, não é super-home, guerreiro. Ele tá treinado aí, né Rocha. Fantaria, o Rocha treinou aí. Olha como é que o 02 se comeu. Guerreiro, pega aqui esse time, guerreiro. Pega aqui. Filma, ele treinou mesmo? Brasil. Aí, ó. Guerreiro, isso aí é. Aí, ó. Ele vive a tiro na cabeça, viu, guerreiro. Que isso, caralho? Você tá aguentando mesmo, hein? Caralho. Se você atirar, ele vai resistir. Que que é isso, cara? Ele vai resistir, mas é estranho. Você botou aço? Você botou aço nele? Eu dei um monte de retom na cara dele. Eu aproveitei. O ser humano, quando ele tá quase no seu fim aí, ele opera milagres, né? Aí, eu passei essa instrução pro Rocha aí. Que isso, Rocha? Todo exército é um cara modificado geneticamente, é você então, né? Se você testar com qualquer um ali, desmaia na hora. E você dá um tiro de fuso na cara dele, também fica vivo? Olha, eu acho que ele não fica vivo não, guerreiro. Tem um limite. Tudo tem limite. Certo? Mas o guerreiro ali, ele tava... Parecia que a faca tava pegando, mas ele tava esquivando, né, Rocha? É, tava esquivando. O Rocha tava, era esquivando. Eu vi esquivou de todas. Não acertou nenhuma. 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 Parecia um popó, parecia um popó esquivando. E outra, olha aqui, olha aqui. Fiquei sabendo que ele vai te passar, hein? É. Se liga, Rocha. Você pegou a mina dele no colo lá, pô? É. Ela tava sem memória, querendo fugir. Ih, esse negócio vai colar não, hein? Que esperto aí, vai. A Rocha é guerreira, senhor. É guerreira, né, então? É guerreira, mas é isso, né? É, Brasil. Brasil. Eu espero que o senhor seja resistente a porrada mesmo. Brasil, você é excelente. É o cara certo pra tomar porrada é você. Bom, se alguém ficou aí até ontem aí, até de noite, quando foi falado do nosso treinamento que vai ter quinta-feira? Sim, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Bom, bom. Quem tá aqui hoje vai ter uma vantagem sobre os que vão vir só amanhã. Hoje nós vamos conhecer o território lá. Vocês vão estudar aquele local. E amanhã vai ter o nosso exercício militar. Sem dúvida. Qual seria esse treinamento? Depois você vai atrás. Vambora. Pode lotar as VTR aí. Vambora, vambora. Sem perder tempo, rápido. Dá pra treinar nos aviões, dá não? Botar uns quatro tanques de guerra ali. Coral de todos os aviões. Exatamente, seu bisonho. Botar quatro tanques de guerra ali. Já completou o espaço todo ali. Brasil. Parece um trouxa, caralho. Vambora. Pô, aqui vai ser o local onde vai ser feito a simulação. É... Vamos chegar aqui em cima aqui? Que eu falo pra vocês melhor. Cheguei. Pior que aqui é muito grande. É, então. Então aqui dá pra usar uma estratégia boa. Olha isso aqui. Olha esse espaço tudo. Tem uma visão da porra, né? É... Eita. Imediato vai definir certinho. Conto pra cada lado. É a manha que eu seguro a sua barra, tio. Ih, que parada é essa aí? Viu isso aí? Viu? Não, 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 não. Boa. Cadê? Todo mundo aí. Cuidado que cadê aí embaixo que... Já era cair. Vamos ganhar. Tá doido aí, ô caralho? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que vontade de pular. Pagani, sai de pé. Sai de pé. Que você é outro meme, entendeu? Mas assim, eu daria pra realizar um salto aí, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu me arriscaria, viu? Eu arriscaria. Meu Deus do céu. Olha... Eu não me arriscaria, não, senhor. Eu juro que eu vim aqui agora. Deixa eu ver. Eu acho que dá, senhor. Não dá. Dá pra fazer um salto dela, né? Tá, tá, tá. Tá morrendo. Vambora, vambora, calma. Deixa eu falar, calma. Vai pra lá, deixa eu falar. Vai pra lá, mula. Sim, sim. Seguinte, como eu falei, vai ser um exercício, vai ser nessa região toda, ó. Toda essa região. Você, como só vocês estão aqui hoje, vocês vão ter essa vantagem, porque eles não sabem aonde que é ainda, entendeu? Sim, senhor. Vocês vão ter aí a permissão de estudar o terreno, pegar a informação necessária. Lembrando que cada time vai ter tanque, vai ter antiaéreo, vai ter... Então, é muito bom cada um estudar, porque ninguém também sabe qual o time vai ser, entendeu? Então, pode ser que seu amigo aí vai ser seu adversário. Então, cada um estuda o seu. Vê por onde pode passar VTR, pode passar infantaria, pode passar o pessoal do tanque. Dá pra ir três VTRs, pode ir um lado de fora também. Vai pra um lado, pro outro, vai subindo aonde que sobe, aonde que desce. Porque aqui dá pra ficar perdido fácil nesse lugar aqui. Vai, tô liberado aí, pode pegar a VTR aí, menos a minha. Sim, senhor. Vai, pode ir, tô olhando aí, vai. Brasil, senhor. Vai, 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 vai. Vocês têm 20 minutos pra fazer isso, vai. 20 minutos. A queda, senhor. O senhor consegue, senhor. Eu acho que vai dar ruim demais. Meu Deus! Eu vou na frente, senhor. O que vai na frente, senhor? 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 Não, não, não. Vai pular todo mundo, não. Tá doido, pode. Senhor, tem que ser bem nessa pontinha aqui, viu? Eu sei, eu sei. Tem que ser aqui, ó. Só quero observar o senhor. Senhor, por favor, senhor. Deixa eu passar, eu te dar um negócio aqui, senhor. Vai passar nada. Sai, sai. Sai de perto, eu vou pular. Ó, cadê o médico? Já fica ciente, tem que me levar de volta, hein? O médico é pra ficar ciente aí. 3, 2, 1. Vamos aqui embaixo já. Vai, senhor. Como que é isso? Não! O senhor consegue é foda. Que zica do caralho, velho. Para, 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 para. Já descei só. Já desce, senhor. Já desce um, já desce um, já desce um, já desce um. Vai, vai, base, 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 base. Deixa eles agora aí olhando, galera. Deixa eles olhando. Deixa eles aí agora olhando, tudo certinho. Tá tranquilo aí, tranquilo. Tudo planejado isso aqui. Não foi não. Pior que não foi planejado não. Mantém, mantém. Mantém, mantém. Mantém. Vai escutando aí. A gente vai levar a paranela na base lá. Ué, 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 ué. Tá me jogando no chão? Eu sou arrombado. Carai, tá dando de doido? Olha o Santos aí. Santos, 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 Santos. Aí, olha o Santos aí, ó. Vai, vai, trouxa. Vai, trouxa. Vai, eu tô perdendo muito. Ai, dá perdão de sangue. Ai. Ai, meu joelho. Ai. Ai, ué, 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 ué. Ai, meu joelho, ai. Ai, meu joelho. Por que você tá apertando meu joelho? Vai ficar tranquilo. Só tô colocando um atalho aqui, esse. Ai. Ó. Ai, meu joelho. Caiu. Não, dura muito alto. Ai. Meu Deus. Ai, meu pé ficou preso. Ai, meu pé ficou preso. Não, não. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, senhor. Eu também não sei, não. Acabei de chegar. Ele só caiu lá. Só caiu. De uma altura tipo do hangar ali, guerreiro. Eu caí? Positivo. Se eu for pular de paraquedas aí. Nossa, caralho. Cai com estilo. Você tá descendo dor em qual parte do corpo? Ai. Tudo, 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 Santos. Tô salto, tô salto. Ele foi girando, Santos. E bateu no chão. Girando e bateu. É, positivo. É. Ô, senhor, tá bem? Tudo, tudo. Ô, gente. Se afasta aí. Se afasta aí. Mas vocês não deveriam estar em algum lugar não, seus demônios? Farta. Prioridade fazer a escolta do senhor. Farta. Farta. Estão afastados, viu? Eu vou deixar um negócio pro guerreiro te entregar aqui, viu, senhor? Se for alguma coisa que eu tô pensando, eu te mato. É algo que o senhor adora, senhor. Igual a eu. Não, eu não gosto, não. Ah, senhor. O senhor gosta sim, senhor. Se eu não gostar, eu te dar cadeia. Sim, senhor. O senhor gosta, senhor. Vai tomar cadeia. Vai tomar cadeia, senhor. Tô falando logo. Pronto. Que parada é essa, velho? Brasil, senhor. Cadê o senhor? Acho que eu gosto mesmo. Vem preparadas. Você que fez? Sim, senhor. Eu vou comer sua linguiça, ver se é boa mesmo, vai. Cadê, doutor? Sim, senhor. Brasil, senhor. E aí, doutor? Tô assistindo o Don, você vai fazer nada não? Eu vou inserir um soro aqui no senhor, tá? Soro de quê? Soro de... Coloca Tramau, Santos. Coloca Tramau, Santos. Pelo amor de Deus. É o seguinte. Soro do quê? Oi, pessoal. Não, 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 não. Nem começo, nem começo do meu lado, não. Oi, oi. Já me quebraram na porrada aqui hoje. O que rolou? Teve alguma treta? Alguma fofoca? Ah, eu lembro que eu tava no penhasco e alguém me empurrou. Luísa Sonza, você virou Luísa Sonza. Santos. Ué? Como assim? Tá vindo pra mim. A música penhasco, senhor. A música penhasco, senhor. A música penhasco, senhor. A senhora, velho. Tá derrubando o guerreiro, derrubaram. Ô, Santos. É o seguinte. Nós temos uma coisa muito legal pra mostrar pra você, pro general e pra Talente Moura e pro Salazar. Meu Deus. Será que vocês poderiam ter um tempo pra gente hoje? Então, hoje talvez mais tarde. Acho que só tá eu aqui, por enquanto. Ai, que tristeza. Tem que esperar, tem que esperar. Cadê o Santos? Aqui, senhor. Que soro você botou aqui? Eu já inseri, senhor. É pra dor. O que que é? Morfina. 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 É pra dor. É isso o nome do remédio? É pra dor? É Morfina Tramadol. Tramadol, perdão. Entendi. O que que tá alguém dando palpite aqui atrás de mim? Tá bom. Pessoal, como é que é o serviço que eu esqueci? É o quê? É. Nada não. O que que é que você perguntou? É que dia lindo de serviço, não senhor? É o quê? Lindo dia de serviço. Lindo dia de serviço. Lindo dia de serviço. Lindo dia de serviço, é isso? Santos, coloca as placas aí. Foi isso que ela falou? Positivo. Fez alguma coisa de errado, não fez? Deve ter feito alguma coisa de errado. O que que foi? Então, do gambá, eu fritei ele, senhor. Você fritou o gambá? Eu fritei, senhor. Aí sim, carai. Pegou uma cópia aqui, senhor. E aí, o que aconteceu comigo? Vai, Santos. Quero saber de você. Qual o resultado? Então, senhor. O senhor fraturou a perna esquerda. A perna esquerda e o seu braço e o esquerdo também. Esse que tá ancorado aí na... Entendi. Eu tenho que botar gesso? Sim, senhor. Correto. E aí, como é que vai fazer? Bota o gesso aí. Então, senhor. Eu não posso levantar não, entendeu? Sim, senhor. Eu vou estar te pegando aqui no colo. Ih, vai pegar o colo? Caralho, sai. Sai. Então, senhor. Eu posso carregar. Eu dou o meu jeito. Eu dou o meu jeito. Sim, senhor. A dor é inimigo da cabeça, entendeu? Sim, senhor. É psicológico. A dor é psicológico. Senhor, tem certeza, senhor. É, tem certeza. Tira a mão de mim. Pode segurar aqui na minha mão, senhor. Pode o senhor levantar, ó. Tira a mão, Baldo. Aí, vai. Se for devagarzinho. Dá pra... Eu levo o senhor no colo. Cola o caralho. Sai de perto de mim. Onde que eu tenho que ir? Alojamento. Alojamento? Sim, sim. Segurar aqui no ombro, que é isso? Entendi. O que aconteceu com o senhor? Me empurraram. Eu não falei? Da montanha. Ah não, gente. Por quê? É, paga 10 pedidos. Mais 10 que ponderou. Ih, 20. Vai, vai. Tá me devendo, hein, Santos? Sim, senhor. Você me engessou. Você me engessou. Sim, senhor. Amanhã a gente vai fazer uma avaliação pra ver se eu vim melhorei aí. Tranquilo, tranquilo. Tomara que tenha, né? Porque amanhã tem um negócio, né? Vou tirar esse armamento ali. Calma aí. Caraca. Eu nem queria essa folga. Hoje tem megão. Hoje tem megão, hein, senhor? Você acha por que eu tô com gesso? Tá bom. E eu vou fazer essa segurança. Vou tirar aqui. Ô, senhor. Fala. Não é hoje que vai ser 3 a 0 pro São Paulo? Vai. Paga 20 ainda, vai. Positivo, senhor. Paga, paga 20. Paga todo meu metendo louco. Que que foi? Não, mas acabei de virar. Virou flamenguista? Sim. Aí sim. Isso aqui é importante. Então, falei aqui com o general. Hoje ele tá de folga. Trabalhou muito nessa semana. Muito trabalhador general, né? É. Só eu confirmo isso, né? Vocês dois não confirma não, né? É isso. É isso. É isso. Trabalhou demais. Ele foi o que mais trabalhou, senhor. Foi ele, né? Foi ele e você. O senhor também. O senhor tá no mesmo nível que ele. É isso aí. Então a gente poderia mostrar pra você. Tá. E aonde que é isso? Então, mas aí você precisa manter sigilo. Porque nós também vamos mostrar para o general e para a tenente Moura. Tá, tá. Vambora lá então. Só que aí agora você vai ter que dirigir, porque eu tô quebrado. Então, é de helicóptero. É o quê? Ih, helicóptero? Eu não tenho brevê não, mas eu sei pilotar, senhor. Eu também sei. Mas você tem brevê? Negativo. Meu Deus. Ninguém aqui tem brevê? Negativo. Negativo. Claro que não, senhor. Ah, então chama a Elis, pede pra voltar aí. É. Tá dando de doida, né? Não, senhor. Deixa quieto. Ah, Brasil. Agora eu tô vendo, senhor. Tá, tá, tá. Eu tô vendo, senhor. Valer, você já falou pra ele? Vai lá, é. Já. Pega o... Pega o L lá. Vai lá. Não, Elis, senhor. Qualquer um? Ah, vamo lá. Vamo lá direto lá. É, vocês todos aí. Pega o restante aí. Pega a VTR e vai patrulhar na rua. Vai, some daqui. Vai. Bora. Mas aí, essa VTR aqui fica aqui. Só levar lá. Essa daqui, senhor. Eu acho que eu sei qual é o problema. Já falou. É no Monte Shield. Ah, Guerreira. É do Território dos Infeliz lá, Guerreira. A gente não pode ir não. Nossa, calma aí. Aí quebrou um pouco agora. Você já falou o que que é? A minha tá querendo ir no Monte Shield. Meu Deus. Eu queria tanto mostrar pra vocês. O que é, Guerreira? Que você queria mostrar? Fala. Vocês não. Vocês teriam que ver com os olhos de você. Eu escutei. Eu escutei. Aham. Tá, mas calma aí. É... Vai precisar de alguma coisa nesse local? Não. É só ficar dentro do L só. Só ficar dentro do L? Só. Sem descer nem nada. É. Mas qual é a altura que tem que ficar desse Monte Shield aí? Alto. Bem alto. Bem alto. Sem ouvir nada. Não. É... Como é que eu vou explicar? Pode ficar na mesma reta dessa montanha, mas bem lá no alto. Ou não? Tem uma altura certa disso aí. Fica na parede da montanha. É. Fica na parede da montanha. Meu Deus do céu. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir até ali, ó. Vamos subir até aquela montanha ali. Ué, não consigo levantar o braço que eu tô gestado. Esqueci. Ó. Aí vamos subir até aquela montanha. Dali eu acho que dá pra ver. Não, mas dali eu acho que dá pra ver o Monte Shield. Aí me fala mais ou menos a direção. Pra eu poder saber se dá pra ir ou não. Tá. Fica do outro lado ou do lado de cá? Esse é o BO. Eu não sei que lado fica, mas fica no Monte Shield. Eu posso entrar na viatura e marcar pro senhor ver. É. Porque eu consigo marcar, entendeu? Mais ou menos onde fica. Tá. Vamos ali, vamos ali ver. Tá. Pera aí que eu tenho que verificar no meu mapa. Meu Deus do céu. O que esse demonio tá querendo fazer, velho? Isso não vai dar certo não, velho. Calma aí. Meu Deus do céu. Se caso acontecesse alguma coisa, me garantiria pra proteger a gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. É pra ver ou pra andar nesse lugar? É pra ver. É pra ver. Apreciar? É. É só pra ver. Não é pra descer nem nada. É só pra ver. Porque é um negócio na parede da montanha. É. Isso daí. Isso aí fica no território deles, entendeu? Na frente da base quase deles. Pra fazer isso aí, tem que ver. Esse motivo aí vai ser difícil isso aí. Só pra ver tem que ter algo a mais aí. Pra depois passar pelo general. É muito legal, senhor. Mas se for muito perigoso pro senhor... Ué, mas tá de brincadeira, né? Tá jogando essa daí de doida já, hein? Não. É, não, não, não. Não, eu vou falar com o general. Não sei se vai dar pra fazer isso hoje. Tá. Não sei. Eu vou começar com ele. É, galera. É só isso aí. Não tem mais o que eu fazer. Por quê? Quebrei todo. Então eu vou ficando por aqui. Nessa semana. Semana que vem a gente volta. Já sem gesso. E já vai ter essa simulação de guerra. Que eu tô preparando. Já vou separar os times certinho. Com quantidade certa de tanque pra cada lado. É caça. É tudo que vai ter. Então não perca o vídeo de segunda-feira. Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Bando de trouxos e fui. Tchau. 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 Tchau.